Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Triche. Confira a agenda desse final de semana em partes. Nesta sexta-feira tem a sexta mix da Plant Dance, com a banda vaneira, original e mais DJs da casa, agitando a galera a noite toda. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. No domingo ocorre na Praça Rui Barbosa a segunda cão minhada e terceira cão mateada do grupo Amigos do Bem. Segue a seu kit de chimarrão porque a erva mate e água quente a chimango garante. Já no domingo o sindicato segue com a tradicional domingueira a partir das 15 horas, com a banda da casa para animar a tarde. E no CTG Província de São Pedro também tem domingueira, a partir das 8 horas da noite, com a animação do grupo Bem Pachola. Só se em dia não pagam ingresso. Buenas meus amigos da querida cidade de Itáques. Aqui quem fala é o Lucas Bride do grupo Bem Pachola. E venho convidar todos vocês para no domingo dia 8 de julho virem fazer uma grande festa com a gente, na domingueira do CTG Província de São Pedro, que vai estar acontecendo a partir das 20 horas. Então fica o convite a todos vocês e a festa vai ser mais ou menos assim. Vem chegando bem Pachola, sem segredo e sem mistério, com o Rio Grande na alma que eu amo e levo a sério, já tô louco pra linar, gaiteiro pode puxar, um paneirão bem galdério. Um abraço a todos e até lá! Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.